A Colgate, por meio de duas representantes, esteve na Unifenas. Caroline Moraes, palestrante da Colgate, acompanhada por Thaís Souza, monitora da Colgate, proferiu a palestra relacionada ao uso das redes sociais na captação de clientes. Os alunos do curso de odontologia da universidade também conheceram melhor os produtos produzidos pela empresa. A palestra foi organizada por Oliver Barcelos, aluno da Unifenas e embaixador da Colgate há dois anos. Além da palestra, a empresa doou 10 mil kits de saúde bucal, que serão usados em ações junto à comunidade, em escolas e creches durante o ano. De acordo com Oliver, a Colgate é uma grande parceira dos alunos de odontologia, que também tem acesso a um aplicativo com material científico, aulas e e-books gratuitos.